Olá, nós já conversamos sobre a importância da liderança, o que significa liderar e a pessoa do líder, quais são as suas virtudes principais, mas faltou um aspecto, sim, nós sabemos das suas virtudes, do horizonte a ser perseguido pelo líder, o que significa liderança, mas do Antônio, concretamente, quais pistas podemos receber como orientações técnicas concretas para bem liderar? Pois é, então neste programa eu quero lhe propor algumas pistas concretas, práticas, para crescer na liderança. No programa anterior, nós já refletimos sobre algumas atitudes ou processos de crescimento, de treinamento, para crescermos assim na capacidade de liderar, ou na virtude da liderança, mas de fato é importante algumas preocupações técnicas concretas, ou preocupações pedagógicas, digamos assim, educativas. Vamos lá. Uma primeira atitude importante para liderarmos é ter clareza das próprias funções, clareza das próprias funções. Cada líder lidera em um determinado contexto, cada líder lidera em um determinado grupo, portanto é necessário que você pense, quem é que eu devo liderar? Em qual contexto? Onde? Até quando? Isso é importantíssimo, porque toda toda liderança está condicionada a um contexto concreto, ao seu grupo humano, a um contexto sociocultural. Uma coisa é você liderar uma empresa com 100 funcionários, 60, 70, outra coisa é você liderar um setor. Diversamente é você liderar um time de futebol, ou você liderar um grupo de moradores ribeirinhos, ou um grupo de indígenas em sua aldeia, numa determinada etnia, portanto depende, depende de cada contexto. Mas o princípio é este, tenha clareza do seu espaço de liderança e do perfil dos liderados. Se você não tiver essa clareza, dentro desse contexto, deve ter uma visão clara das próprias responsabilidades e clareza do contexto em que deve liderar. Segundo, dentro desse contexto, dar atenção às pessoas, ter um olho profundo, um olhar penetrante, como aquele de Balaão, você vai encontrar a história de Balaão, no livro dos números, capítulo 22, 23, 24. Um homem de olhar profundo, de olhar penetrante. O bom líder é aquele capaz de não só movimentar pessoas, animar pessoas, mas sobretudo perceber as suas riquezas, os seus talentos e a partir dos talentos de cada uma, pedir, estimular processos de desenvolvimentos. Ah, é uma arte poder perceber a riqueza das pessoas. O bom líder não é aquele que cobra simplesmente, é aquele que potencia as pessoas, que as anima, que as capacita. O bom líder não é aquele que escolhe pessoas capacitadas, mas é aquele que forma pessoas que têm profundas carências. Isso aqui é muito importante. Outro aspecto necessário, assim, de um bom líder, do ponto de vista técnico, é a capacidade de perceber, de fazer perguntas, para acolher as necessidades. Jesus fazia muitas perguntas. Jesus pergunta sobre ele, né? Para o povo sobre ele. Jesus pergunta o que é que o povo tem. Jesus faz pergunta para os discípulos. Jesus faz pergunta para autoridades. Jesus é o homem, é o homem da pergunta, das questões. Pois é, é difícil nós liderarmos um grupo de pessoas, sem termos a capacidade de fazermos perguntas. O que vocês acham? Vocês já conhecem a nossa empresa? Já conhecem a nossa comunidade? O que é que precisamos melhorar? O que é que mais nos provoca? O que está esquecido neste ambiente? A capacidade de fazer perguntas é muito importante. Naturalmente, se o líder faz pergunta, é porque ele já está no processo de desenvolvimento da capacidade de escutar. Se o líder não tem a capacidade de escutar, ele não tem liderança como convém. Uma das mais profundas capacidades de um líder é saber escutar. E porque escuta, sabe perguntar. Perguntando, vai acolher sugestões, ideias maravilhosas. E aquele que provoca a corresponsabilidade dos seus liderados, passa a ser ajudado. Estimula, assim, o sentido de corresponsabilidade no seu grupo. Isso é muito importante. Outra atitude técnica importantíssima é a capacidade de tomar decisões. Naturalmente, o que precede uma decisão do bom líder, enquanto autoridade, o bom líder tem que ter autoridade. O que precede essa atitude é a capacidade de escutar e discernir. O que é o discernimento? O discernimento é o processo de reflexão em vista de uma decisão. Discernimento é aquela reflexão que fazemos pesando o bom e o ruim, aquilo que é positivo, negativo, as consequências disso e daquilo. E assim, depois se pode tomar uma decisão. Decisões bruscas, sem levar em conta esses processos de discernimento, pode ocorrer prejuízos para o grupo humano. Portanto, é necessário, sim, a capacidade de escuta, discernimento e tomar decisão. Atenção, líder, não tenha medo de tomar decisões. Se você sabe das suas responsabilidades, conhece o âmbito das suas decisões, Se você já conhece o clima, valores, atitudes, princípios do seu grupo, da sua comunidade ou da sua empresa, tome decisões. Quem, conhecendo as próprias responsabilidades, reconhecendo as próprias atribuições, fazendo o devido discernimento e não toma decisões, assumem uma atitude de covardia e de omissão. Nós vamos encontrar no Evangelho a atitude, por exemplo, de Pilatos, que sabe das suas responsabilidades, reconhece a sua autoridade e, no entanto, não toma decisão, não defende aquele que está sendo injustiçado. Nós, líderes, podemos incorrer em graves pecados de omissão, quando, sabendo das nossas responsabilidades, não tomamos decisão. E, às vezes, não podemos, podemos não tomar uma decisão por medo de machucar, por medo de descontentar, por medo de provocar movimentos contrários, mas é assim mesmo. É necessário tomar decisão. E decisão significa fazer corte, definir as coisas. Portanto, se tem uma experiência dolorosa para um bom líder, é tomar decisões com firmeza. Aposto, todo um processo de escuta, de discernimento, e, naturalmente, sendo assessorado. Tomar decisões é necessário. Outro desafio para um bom líder é a capacidade de reunir seus assessores, seus colaboradores. Esse processo de discernimento, do qual nós falamos há pouco, pressupõe que o bom líder tenha um grupo de assessores, um grupo de conselheiros que possa orientá-lo. O líder que não tem conselheiros, que não tem pessoas com as quais possa se orientar, pode tomar decisões precipitadas. Outra atitude importantíssima do bom líder é a visão projetual. Ou seja, o bom líder tem que saber para onde ele deve caminhar. Ele deve ter um projeto, sobretudo. Essa questão da cultura projetual, sobretudo no Brasil, por exemplo, é um desafio. Nós somos muito espontâneos. E essa espontaneidade nossa, muitas vezes, nos leva a gente a negligenciar o modo como devemos ver as coisas com mais profundidade. Quem não tem visão projetual, aceita qualquer caminho, qualquer rumo, qualquer direção. Portanto, uma capacidade, uma atitude básica do bom líder, do ponto de vista técnico, é ter um projeto em mãos. Saber para onde vai caminhar. Para poder caminhar, sim, com firmeza, com segurança, perseguindo aquele rumo. Vamos ao nosso intervalo. Depois continuaremos com essas reflexões. Estamos falando sobre liderança. No primeiro bloco, nós iniciamos um processo de reflexão sobre atitudes concretas, práticas do bom líder. E quero continuar esse processo de reflexão. São mais do que atitudes morais, são atitudes práticas. Por exemplo, nós falamos da importância de perceber o potencial das pessoas, de envolvê-las, de perguntar a situação do nosso trabalho, de tomar decisões. E vamos continuar. Falamos da necessidade de termos bons conselheiros, de termos um conselho para nos ajudar no processo de discernimento, para tomarmos decisões. Falamos da importância da visão ou da cultura projetual. Outra atitude importante é o senso organizativo. Sem senso organizativo, não adianta nós termos exageradas preocupações. O bom líder é aquele que tem uma agenda. não só uma agenda no sentido de ter um livro no qual o caderno que vai escrevendo os compromissos, mas ele tem uma visão organizativa dos seus compromissos. por exemplo, amanhã vai haver uma reunião com um grupo de pessoas importantes, seus liderados, mas não prepara a pauta, não organiza os itens importantes a serem discutidos, durante a reunião, não sabe propor, estimular a participação, ao final não estimula encaminhamentos concretos ou não toma decisões. Então, isso significa senso organizativo, não só anotar compromissos, mas fazer com que cada compromisso seja executado como convém, com efetividade, que tenha eficácia, ou seja, que tenha resultados concretos. Portanto, o senso organizativo é muito importante. Para isso é necessário uma visão, uma sensibilidade de planejamento, organizar as próprias ações, definir tempos para elas e tempos específicos de acordo com cada evento que vai demandar uma determinada duração, dependendo das suas implicâncias, de pessoas que vão participar, etc. Portanto, estamos falando da necessidade de crescermos no senso organizativo, de planejamento, de agenda, de organização pessoal, para que possamos, assim, dar segurança para aquilo que nós fazemos. se um líder deve, por exemplo, coordenar um grande evento em nível, não sei, estadual, regional ou municipal e não se prepara com muita antecedência, está sendo negligente. Portanto, de acordo com o peso dos eventos, isso vai demandar mais ou menos tempo de preparação. E o bom líder tem que ter essa visão, tem que saber daquilo que precisa, recursos técnicos, recursos humanos, recursos financeiros, o tempo necessário. para cada evento há sempre um antes, um durante, um depois. Visão projetual, senso organizativo, planejamento. Sem isso, nós caímos na dispersão. Podemos fazer tanta coisa e sem nenhum resultado. E no início de cada reunião, caríssimo líder, pergunte-se onde está a agenda da última reunião, o que foi que nós decidimos, quais encaminhamentos nós assumimos, porque assim podemos fazer processo. Agora, se cada reunião é uma reunião sem levar em conta aquilo que anteriormente se decidiu, então significa que não caminhamos. Isso faz parte dessa cultura projetual, desse senso organizativo, desse planejamento. Outra questão muito importante para todo bom líder, visão da totalidade. Visão da totalidade. Visão da totalidade das responsabilidades. Visão da totalidade das pessoas a serem lideradas. pensam da pense, por exemplo, numa paróquia, o paro, que é o líder primeiro da paróquia, a ele cabe dar atenção aos idosos, aos adultos, aos jovens, às crianças, às mães gestantes, olha de onde começam as preocupações. Portanto, é necessário não só dar atenção genericamente ao todo, mas também às categorias de pessoas. Portanto, o bom líder é aquele que prioriza, não uma parte do rebanho, mas prioriza o todo. Parece contraditória essa expressão, mas é isso mesmo, a minha prioridade é cuidar do todo. Essa em primeiro lugar. E deixar que os seus liderados, coordenadores, sigam determinadas ações. Agora, se o líder maior é aquele que cuida simplesmente de uma parte, de uma porção, vai perder a visão da totalidade. Portanto, visão da totalidade do território, visão da totalidade das pessoas, visão da totalidade das pessoas, visão da totalidade dos investimentos, das necessidades, para depois, pouco a pouco, organizar aquilo que é possível e fazer seus devidos encaminhamentos. Um líder que tem, por exemplo, uma visão míope, ele tende a se apegar a aspectos específicos. Por exemplo, em relação aos liderados, se apega a uma pessoa, a uma ovelhinha, a um cordeirinho, e aí, consequentemente, põe o rebanho a perder-se. É necessário cuidar de todos. Portanto, você que é catequista, você que é professor, você que lidera um grupo, não privilegie algumas pessoas, mas cuide de todos, dê atenção a todos e a todas. Isso aqui, isso aí é muito importante. É uma atitude maravilhosa de um bom pastor, de um bom líder. E assim, estimular a todos, a todos, a corresponsabilidade. outra postura ou atitude técnica importantíssima é aquela do acompanhamento. E aqui, significa seguir as pessoas, seguir aqueles que são os primeiros ajudantes. Bem, antes de tudo, o bom líder tem que seguir o todo, conhecer seu território. Olhemos para Jesus, Jesus é fantástico, é o máximo dos nossos líderes, é o líder dos líderes. Ele caminha no meio do povo, dá atenção aos discípulos, aos apóstolos, os capacita, os forma, mas anda pelas cidades, vai ao deserto, atravessa vilas, conversa com as pessoas, fala com autoridades, se encontra com o povo, acolhe os doentes, conversa com as crianças. Jesus tem essa profunda sensibilidade de acompanhar o povo e por isso, acompanhando seus liderados, os conhecia profundamente. Essa atitude é fundamental para um bom líder. e aqui em relação a essa questão do acompanhamento, se faz necessário fazer uma observação importante. Muitos líderes, líderes nessa missão de acompanhar, delegam funções. Não só, delegam também a responsabilidade de acompanhamento e os seus delegados não fazem aquilo que deveriam fazer. portanto, uma função muito importante dos líderes é acompanhar os seus delegados. O que é que você está fazendo lá? Como você falou, o que você disse, como é que vai? Porque se você simplesmente na qualidade de líder delega funções, mas não acompanha os seus delegados, pode no final ter desagradáveis surpresas. E muitas vezes é isso que acontece. Nós delegamos funções, confiamos tanto e o outro se esquece. Quando é cobrado, ah, esqueci, ah, é verdade, né? É, mas não entendi bem. Ah, minha? É minha? essa função? Aí, o líder maior passa vergonha, porque aquilo que delegou foi frustrado. Portanto, é necessário que o bom líder acompanhe os seus delegados. Não basta delegar, é necessário acompanhar o processo de desenvolvimento prático das atividades. Eu quero que tudo isso que nós vimos agora são atitudes profundamente presentes na vida de Jesus. E eu lhe convido a meditar o capítulo 10 do Evangelho de João que trata do bom pastor. Jesus é o bom líder porque é o bom pastor. E uma nota importante dessas atitudes de Jesus é que ele tem a consciência de ser bom pastor, consciência de ser bom líder. Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, elas me conhecem e eu as conheço, ah, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, ninguém tira minha vida, eu as dou com toda liberdade, eu vim para que todas elas tenham vida e vida em abundância. João 10 10 Essa é a meta ideal do bom líder. Somos chamados todos a sermos bons pastores, zelosos cuidadores daqueles que o Senhor nos confiou em qualquer lugar, seja na pastoral, no grupo, na catequese, na associação ou na liderança de uma diocese ou de uma paróquia. Todos nós somos chamados a sermos bons pastores, zelosos cuidadores do rebanho que o Senhor nos confiou. Para que? Para que todos tenham vida e vida em abundância. Abençoe-vos, abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. rai, ou o issements o rai, mori, rai, rai, mori, o rai, ou rai, o rai, o rai, Obrigado.